Ampliação do aeroporto na cidade de Londrina, uma obra muito esperada, uma obra que vai trazer um desenvolvimento para a nossa cidade em proporções que nem cabe aqui a gente conseguir falar tudo, porque vai trazer assim um benefício muito grande para Londrina. E foi um processo realmente muito longo para conseguir desapropriar casas, fazer uma nova via que agora existe por ali. E toda obra tem transtornos, mas os moradores dali não imaginavam que os transtornos seriam tantos. Nós fomos até lá porque fomos acionados pela população. O mato é alto, a poeira dessa terra roxa que nós temos aqui, que está sendo revirada e parece que não cabe nunca, é tanta que moradores tiveram que embalar os seus móveis para que pudessem preservar o que demoraram tanto para conquistar ao longo da vida. Olha só essa vista que linda. Você lembra que o Camargo comentou com a gente aqui ontem? Essa vista do avião passando, chegando, taxiando no aeroporto, é a vista, a cena que uma das moradoras do bairro acompanha todos os dias. Mas, infelizmente, até ver os aviões, já até embrulha o estômago, porque é tanto transtorno que ela vai contar para a gente agora mesmo. Carlos Camargo foi até a casa desta senhora saber pelo que ela está passando. Mas antes, nós vamos conversar com o morador que estava lá. Vamos ver essa entrevista. O funcionário da CCR está fechando agora o portão aqui, para que a gente não possa voltar a ter acesso ao interior de uma obra que está dando um trabalho lascado para vocês. Pois é, a gente está convivendo com isso desde julho, Camargo, quando começaram as obras. De lá para cá, a gente tem feito várias solicitações, e a gente tem convido com poeira, com barro. Essa semana foi uma semana muito difícil. Como vocês devem ter gravado ali, teve parte aqui do talude que rompeu. E agora eles têm feito medidas só paliativas. E ela já desceu para as casas. Já, já desceu para a casa. E não só isso, ela desceu ali para o vale, que lá tem nascente. Então, a gente já procurou promotoria, mas dizem que como é uma obra da Infraero, é o Ministério Público Federal que tem que nos dar alguma resposta. Ninguém faz nada para resolver. Não, ninguém faz. Faz quando a gente se movimenta, chama vocês da imprensa, que a gente gostaria até de te agradecer, Camargo, e outros órgãos que estiveram aqui, para registrar isso aqui. E daí eles se movimentam, né? Agora, o detalhe que vocês estão vivendo aqui, não só o barulho dessas maquininhas na orelha, mas é que eles não têm uma organização nessa... Não, não tem. Tudo é paliativo. Você pode ver que até o portão aqui, na hora que ele foi fechar, quase caiu. Então, assim, tudo que a gente tem conseguido aqui é paliativo. Acabaram de passar a máquina agora na frente do talude, não sei se para, talvez, conter um pouco da terra, que desce aqui tudo para asfalto. A erosão que a gente vê ali no talude é algo absurdo, né? E o medo é aquela... Ali deve ter uma extensão de duzentos e poucos metros, onde esse talude faz divisa com as casas. Então, essas casas estão sendo mais atingidas, por causa de chuva, a água acaba infiltrando por baixo, porque a água em poça ali não tem para onde ir, né? Já teve uma casa que foi inundada? Duas ou três casas aí já foram inundadas. A casa do Seu Paulo, que nós até fizemos imagem. Tem a casa aí do Sérgio também, que a água invadiu, teve que fazer faxina, né? Fora outras casas aí, a poeira, que tem que limpar de manhã e à tarde. Você vai fazer a refeição, você tem que limpar o prato antes de comer, porque está tudo empoeirado. E sem contar a preocupação nossa, que já tem imóveis com rachaduras, né? Então, isso tudo nos preocupa, né? Porque... Eles passam compactando esse talude. Compactando o talude. Chacoalha tudo. Chacoalha tudo. Chacoalha tudo. Os móveis, as luminárias que a gente tem em vídeo, a gente está documentando para pedir socorro para as autoridades, né? E ninguém se movimenta. O que era para ser uma coisa boa para vocês? Não, sim. A gente imagina, a gente tem certeza que a obra vai ser muito boa para a cidade. Mas o que a gente não percebe é a empatia por parte da CCR, com o sofrimento nosso aqui. Vocês vêm para pedir socorro, para pedir ajuda? Ah, tira fora o corpo, né? Eles só reagem quando a gente bate, a gente chama a imprensa, e é que o pessoal se manifesta, né? Agora, o mato que a gente vê crescendo aqui também é coisa louca, né? Nossa, esse mato aí, ó, está terrível. Por quê? O que acontece? Como está fechado aqui, na prefeitura não pode limpar, né? Então, fica por conta da CCR. A gente já pediu várias vezes, já fez pedido, através de ofício e nada. O que acontece? Além desse mato, tem um outro do outro lado, que o que está entrando, cobras, dentro de casa, escorpiões. Mas já até filmaram essas coisas. Já, já tem filme, tem foto, tem tudo desses animais. E aí, não sei mais o que a gente faz. Já pedimos, já imploramos, e eles falam que está cumprindo todas as providências sobre a lei, mas nada está sendo feito. Vocês estão sofrendo aqui. Nós estamos sofrendo demais. Agora, vocês, na última descoberta, foi que a Praça Nishinomia pode ser engolida também pelo aeroporto? Sim, sim. A Praça Nishinomia está no papel para ser desapropriada, para ser feito um estacionamento. E hoje é uma praça que vocês, inclusive, utilizam, né? Hoje é uma praça utilizada por toda a família, tanto daqui ao redor, né? Em torno, quanto outras que vêm de longe aqui para fazer piquenique. Tem os brinquedos das crianças. Mas será que eles vão ter essa cara de pau de desapropriar essa praça? Olha, você perguntando para eles, eles falam que não. Mas está no papel. Está no projeto. Está no projeto. Desde 2020 já está no projeto, já aprovado pela CODEL e tudo. Essa praça não é aquele relacionamento com a cidade de Nishinomia, que tanto falaram aí, Japão, amigo do Brasil? Sim, essa praça é. Vamos fazer um estacionamento lá. Pelo menos é o que estão falando, né? Então, eu não sei aonde fica o tratado, né? Com o Japão nessa parte. Vocês estão sofrendo bastante aqui no entorno europeu. Aqui a gente está sofrendo. Tem pessoas tomando remédio, um monte de remédio para depressão. Tem pessoas com enfisema pulmonar aqui. E por causa da poeira, se agravou a situação, né? E aí a gente fala com eles. O que eles falam? Que está tomando toda a providência. Mas se estivesse tomando providência, a gente estaria reclamando? Não. Então, eu não sei até onde a gente vai aguentar. Não que a gente seja contra o progresso. Não somos contra. Mas eu acho assim que eles deveriam... Estão querendo sofrer tanto enquanto a progresso não chega. Exatamente. Eu acho que já começou tudo errado. Porque eles deveriam ter feito um impacto ambiental, um impacto de vizinhança. Isso não foi feito. E a vizinhança está sofrendo. O meio ambiente está sofrendo. Com toda essa escoação de água que está indo para uma nascente que tem aqui. E essa nascente é prioridade. Só que a gente reclama e ninguém faz nada. A imagem encanta. É bonito ver um aviãozão desses pousando principalmente na porta da sua casa. E é isso que os moradores estão observando a todo instante. Não precisa nem procurar um outro local para ver. Você consegue ter essa vista daqui, né? Verdade. Dentro do meu sofá, sentadinho assistindo televisão, eu consigo ver essa imagem linda. Só que agora está horrível, né? Com tudo isso aqui na frente, né, cara? Vocês estão sofrendo aqui por aqui. Muito. Estou sofrendo demais. Demais mesmo. A tua casa até você teve que modificar? É, eu tive que colocar papel bolha em tudo, né? Se você quiser entrar para dar uma olhadinha, porque não tem condição. Por causa da poeira? É, não. Não é poeira, não. É terra. Ah, é? Terra, só olhar. Você percebe que a própria calçada, ó, você passa aqui, isso aqui é roda de carro, ó. Não dá, não adianta limpar. Não, não adianta. Eu desisti. E você fez o que na tua casa? Você colocou? Está tudo embalado em papel bolha. Mas como é que você senta? Como é que você assiste? Não, assiste televisão no outro com. No outro com. Parte, exatamente. Tem que largar aquela etiqueta. Tem, não tem condição de receber uma visita dentro de casa. Eu não tive um Natal, não tive um Ano Novo dentro de casa, porque não tem como receber nem os filhos dentro de casa. Vamos lá ver? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá ver como é que está essa vergonha dessa casa, dessa mulher aqui, meu Deus do céu. Olha que linda que está a sala de jantar e de visita da moradora em frente ao aeroporto. Você literalmente teve que proteger seus nomes. Ah, tive, né? Porque é tudo clarinho, tudo clean. Eu não quero perder o pouco que eu tenho, né? Foi difícil para adquirir, então, por conta dessa CCR, né? Que eu, a meu ver, não está trabalhando certo. Porque se você constrói num terreno, você tem que lonar, né? Por que que aqui não foi lonado nada? Né? Muita sujeira, está insuportável. Eu fiquei doente por conta disso. Estou tomando um monte de remédio, estou fazendo uso de bombinha todos os dias, por conta do pulmão. Percebe? Você está com o tipo de larga? Oh, estou bastante, bastante. Eu agora estou melhor, porque eu estou fazendo tratamento com psiquiatra, né? Porque isso aí me levou à loucura mesmo. De vez em quando, esses barulhos de apito de máquina dando ré ali... Até que o apito não me incomoda tanto, embora seja bem alto. Acorda, né? Aqui não tem dia para eles trabalharem. É de segunda a segunda. Feriado, sábado, domingo. Então, é complicado. Natal e ano novo, você não recebeu ninguém aqui? Não, não pude receber. Não pude desembalar, cara? Não, não pude. Não tem condição, né? Porque senão eu vou perder tudo que eu tenho. É só olhar o chão, como é que está encardido. O chão ainda é branquinho, né, meu? Ou era branquinho. Quando era. Quando terminar isso, eu vou ser obrigada a alocar uma máquina para lavar tudo. Porque o meu quintal lá embaixo, eu já tive que alocar a máquina duas vezes para lavar. A conta de energia está super alta, porque eu fico com tudo fechado, com os ar-condicionado tudo ligado. A conta de água aumentou demais. Só que, Carlos Camargo, agora eu abandonei, porque eu estou doente por conta disso, né? Então, eu abandonei mesmo. Só vai voltar a mexer quando acabar. Não, só dou essa limpadinha por cima, entendeu? Por onde o bispo passa. Sim, vai fazer o quê, né? Não tem jeito. Vai ficar trabalhando de noite em função de tirar a terra.